Memento Culturare com o Dioguinho, som de verão e Dudu Pamplona. Dudu Pamplona é um prazer revê-lo, Dioguinho, é um grande prazer recebê-lo aqui. Eu peço ao Dioguinho que se dirige à frente ao microfone. Aê, garoto. Com certeza. E... Prazer. Prazer é meu, Otávio, bom dia, Itajubá. Dioguinho, som de verão na área. Dioguinho, fala desse projeto aí, projeto som de verão. Som de verão veio com a proposta de trazer um som de reggae e rock e tentar criar aí dentro do mercado musical essa democracia musical, né? Que hoje é dominada pelo sertanejo, pelo pagode, não tenho nada contra, adoro. Sem discriminação de gêneros. Conheço todos os amigos que tocam, prazer conhecer todo mundo, mas a gente quer tocar o nosso rock, o nosso reggae. É voltar um pouco com a cultura do rock e reggae pra Itajubá, né? Exato. Agora, Dudu, em cima do que o Dioguinho colocou, eu pergunto. Vocês estão lá na balada, pá, rock, aí a festa de casamento já rodou, aquele negócio que eu sempre falo aqui, o cara já tá com a gravata amarrada nas orelhas. Ai, virou brinco. Aí a gente fala assim, toca o pagode do fulano. E aí, o que você faz? Aí você diz assim, não. Não, não, em momento algum. Se tiver o nosso alcance, né? Se tiver no repertório, vai, né? Exatamente. Sem discriminação de gêneros, a gente vai tocar sim, vai tentar fazer o máximo pra agradar ele. Beleza, beleza. Mas o intuito é reggae pop. Esse é o foco principal. Agora, Dioguinho, já tá com trabalho autoral? Ainda não. O nosso foco não é o trabalho autoral, é mesmo mandar o rock nacional, o reggae nacional e valorizar as nossas bandas no cenário aí. Compositores de preferência? Eu gosto, a nossa maior sim, que a gente adora, é o Charlie Brown, o Chorão, com certeza. Que mistura o rock, o reggae, o rap, o beatbox, que a gente gosta bastante. Poesia. Poesia, com certeza. E segundo, Tia Anastácia. Sou apaixonado por Tia Anastácia. Muito legal. E vocês vão nessa linha musical? Sim, nessa linha. A gente segue essa linha. Os nossos maiores influências aí, Armandinho, Nat Rutz, o Rapa também, que a gente gosta bastante. Beleza. É nessa linha. Você sabe que músico vem aqui pra tocar até o dedo sangrar e a garganta roncar. A sua fama de sangrar o dedo tá grande, Otávio. Vamos ouvir o que agora? Bora, a gente vai num clássico dos anos 90, Blitz, que era o nosso formato. E misturado com Armandinho também. Vamos que vamos, que o som não pode parar. Longe de casa, há mais de uma semana Milhas e milhas distantes do meu amor Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando, vou alto, chego perto do céu E saio de noite Vou andando sozinho, e eu não entro em qualquer barra Eu só sigo o meu caminho No rádio toca uma canção Que ela me faz lembrar você Eu fico louco de emoção E já não sei o que vou fazer Estou a dois passos Do paraíso Não sei se vou voltar Estou a dois passos Do paraíso, talvez eu fique vincular Estou a dois passos Do paraíso Não sei por que que eu fui dizer Bye bye Baby bye bye Olha o reggae Pra ser uma casinha No alto do humor É tudo o que eu pedi pra já Sair dessa cidade Soltar os meus cachorros Fugir da Babilônia Pra ser uma casinha No alto do humor É tudo o que eu pedi pra já Sair dessa cidade Soltar os meus cachorros Fugir da Babilônia Pra que eu sou Marajá A natureza é uma luxuriá Viver de frente pro mar Sei que Deus me ajudará Aqui eu sou Marajá A natureza é uma luxuriá Viver de frente pro mar Sei que Deus me ajudará Bom, percebi que o dedo não ficou nem roxo Então vamos ouvir o que é agora Agora a gente vai mais um clássico do Armandinho Desenho de Deus Opa Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Na beira do mar 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 Do amor Papai do céu na hora de fazer você Ele deve ter caprichado pra valer Botou muita pureza em teu coração E a tua humildade fez chamar minha atenção Botou a tua voz no brócolis do mel Teu sorriso lindo em algum lugar do céu O resto deve ser pelo exterior Mas o que vai por dentro para mim tem mais valor Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar Do amor Salve Também não ficou rouco E agora vamos ouvir o que? Agora a gente vai ouvir o maior inspirador nosso aí, né? O chorão do Charlie Brown Então tá, um trechinho do Charlie Brown Pra gente acabar o programa legal Vamos lá Vamos lá Tirou a roupa, entrou no ar Pensei, meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta essa mulher Meu irmão, te dava até um doce Sem roupa ela é demais Também por isso eu criei em Deus Meu bom, meu Deus, meu bom que traz Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Tenho toda tarde e tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou da tua laia, não Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou da tua laia, não Então, deixe viver Deixe ficar Deixe estar como está 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 E com a minha banda Som de verão Saudades do chorão Também do chão pinhão Tô aqui fazendo som Pra todos vocês Espero que todos gostem De eu voltar outra vez Valeu Dica a dica, hein, Otávio É, já tá feito Tá feito, já tá intimado a voltar Vai voltar aqui Com certeza, pode deixar Já em dezembro É Vamos que vamos Agora vamos A parte comercial Vamos a parte comercial Quem quiser contratar O som de verão Como Fati Facebook Nossa fanpage Arroba som de verão Whatsphone DDD 35 9 9742 8981 DDD 35 9 9742 8981 No Facebook é Arroba som de verão Canal no Youtube Diogo som de verão Ó, não é Dioguinho não? Por enquanto não Dioguinho é só aqui pros íntimos É nós, nós e os ouvintes da panorama todo Não posso deixar de agradecer os nossos parceiros também, né A Ômega Micromecânica A Sorveteria Salute O pessoal aí O Thiagão O Lucas que sempre me ajudou A Luana Lopes Fotografia E hoje a gente vai tá fazendo uma sessão de fotos lá no Studio Up Na Academia do Flavinho Um abraço pra todos Você não vai falar da Temperes e Sabores Que é quem banca você? Vou deixar pra pessoa mais especialíssima Que está aqui do meu lado Ah, então e aí Dudu? O ilustre Dudu Temperes e Sabores também na parada Temperes e Sabores Delivery Situado a Zeca Faria Número 29 Boa Vista Telefone para pedidos agora no almoço Que está na correria É 991297246 Dudu, foi um prazer te rever Prazer é todo meu Tabiito no pedaço Muito obrigado Dioguinho, prazer, zaço Já estão escalados pra volta aqui já em dezembro Vamos voltar E vamos, e vamos que vamos Nesses contatos que o Dioguinho Isso aí, o pessoal quiser contratar o nosso show Falar que tá ouvindo a Rádio Panorama aí O pessoal das repúblicas, os barzinhos, os restaurantes 50% de desconto agora Na contratação do nosso show, beleza? Então repete o telefone 997-4289-81 Memento Cultural Dando o pontapé inicial do final de semana Com o som de verão O Dioguinho, o som de verão E o Dudu Pamplona Aqui na percussão Fazendo esse show, esse som muito legal Valeu